Música Até que ponto eu sou feliz, eu sou feliz de você, até pra começar Você machuca o coração, você me sai de mim, sofremente o tempo faz E agora eu choro pra viver, sem ter o seu amor, sem ter o seu querer E pra cabeça respirar, eu fico na viagem Olha o braço em cima, vai! Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Banda massa Banda massa Banda massa A melhor turma pra ele no Brasil Todo mundo com a gente Banda massa 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 Cabe o brinco? Chega, só o tio! Venha, venha, venha bailar! Vou abraçar! Show! Show! Eu quero ver! Deixar de marxinha Eu quero ver você na coreografia Eu vou ver pra você Deixar de marxinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar Lá Brasil, lá Brasil Faz um balanço gostoso dançando bonitinho Lá Brasil, lá Brasil Se você quiser pode dançar Lá Brasil, lá Brasil Faz um balanço gostoso dançando bonitinho Lá Brasil, lá Brasil Vem comigo aqui, ó Ele está na sete, 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 sete Gostoso pra falar! Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Deixar de marxinha Eu quero ver você na coreografia Lá Brasil, lá Brasil Eu quero ver você na coreografia Lá Brasil, lá Brasil Faz um balanço gostoso dançando bonitinho Lá Brasil, lá Brasil Segura no swing Balanço gostoso dançando bonitinho Lá Brasil, lá Brasil Em cima, em cima, em cima Deixar de marxinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar Lá Brasil, lá Brasil Vem cá, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Lá Brasil, lá Brasil Se você quiser pode dançar Lá Brasil, lá Brasil Faz um balanço na neve dançando bonitinho Lá Brasil, lá Brasil Então desce até o chão, vai! Embaixo, 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 embaixo E prepara pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Balanças aí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Não fica boa É uma dancora, filha Tá bacana esse sucesso Preparou a galera todinha, olha só Dançaram em larga a rio Cadê o brilhão? E eu sou mais especialmente Adore Júnior E eu sou mais importante E eu sou mais importante E eu sou mais importante